Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Jogou com o Fábio. Jogou com o Fábio? O Fábio joga nada com o pé. Ruim? O pé é ruim. Um animal. Comprometido. Cara, ele tá jovem esses dias, eu vi ele, falei com ele. É, tá relógio, tá remoçado. Ih, que goleiro, né, velho? Porra, tá... O Fábio é um animal. Mano, ele tá com 40 e... Mais de 40, né? 42. Mano, um dos melhores goleiros. E não existe, né? O Brasil, cão, tá fazendo aquelas defesas de costela no chão, assim. Bota aqui, ó, amplitude. Ele foi o primeiro goleiro que... Eu treinando, eu falei, eita, esse cara deixa o gol pequeno. É, né? É mesmo? Eu nunca tinha tido isso, assim, de treino, assim. Eu falei, esse cara deixa o gol pequeno. Como que eu vou fazer pra fazer gol nesse cara? Ele usa tudo. Eu sofria muito pra tentar fazer gol no Fábio em treino. Ele é uma finalização, um treino simples, assim. Baita reflexo, né? Tá bem colocado demais, que tem lance, o cara fala assim... Ah, mas também ele bateu em cima do goleiro mesmo. Aquilo ali é o goleiro bem colocado. Exato. Tá bem colocado, né? Tudo que eu queria na minha vida é só empurrar pro gol. Mas ele não tinha capacidade de estar bem ali em toda jogada. Patinar, né? Isso é dom, cara. E o Fábio tá incrível, 42 anos. Não parece, cara. Parece que o cara tá com 35 há 10 anos. É. E vai longe. O Fluminense apostou bem. Pra trocar, pro Sobis analisar o outro lado, o que tu acha do retorno do Cudê pro Internacional? Foi muito debatido isso quando ele voltou, né? É o baldácio que teve aqui com a gente. Sim. Odiou a volta do Cudê e agora deu o braço a torcer. É. É, tá pagando pela boca, né? É, mas tipo assim, além de tudo eu torço pelo Inter, né? Eu acho que isso é o principal. Eu acho que na saída dele foi algo meio polêmico, né? Ele deixou o time que tava muito bem e tal, mas cada um tem os seus motivos. Torço pra que faça um bom trabalho. Mas não ganhou, né? Então tem que seguir, porque quanto mais perto de ganhar, tu tá perto de perder. É, 50% é um jogo só, caso vá pra final, pra qualquer clube. Mas tem que ganhar, cara. Só vai valer a pena se ganha. O futebol é o único, sei lá, esporte que o fim justifica os meios. Tu fizer tudo errado e for campeão, nossa, a gente fala, ah, foda-se. Zero. Perdido, não sei o quê. Mas tu fez tudo certo e perdeu, o certo virou errado. É, virou tudo errado.